Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. O que é implante de carga imediata? Qual a diferença deste implante para o convencional? Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maíta. Os implantes dentários ou implantes sócio-integrados, eles podem ser usados para a colocação de uma prótese imediata. É o que chamamos de carregamento imediato. Entretanto, o implante em si, ele não apresenta uma mudança muito grande. Entre as diferentes marcas. Claro que há marcas que oferecem superfícies de implante que favorecem o processo de osso-integração. Devido a isso, é possível fazer uma prótese mais rapidamente. Entretanto, essa prótese é uma prótese de característica provisória. Nunca será uma prótese definitiva. Cumprido o período de osso-integração, que varia de paciente para paciente, bem como de implante para implante e, principalmente, entre maxila e mandíbula, usualmente, seis meses para maxila e três meses para a mandíbula, uma prótese definitiva deverá ser confeccionada sobre este implante que, em tempos atrás, foi colocado em um paciente. Por sua vez, a possibilidade de, de fato, colocar uma prótese provisória sobre um implante recém-instalado, ela reside muito mais em cima das características do paciente. O paciente precisa ter osso, o implante precisa ser estável, precisa ficar estável no momento da cirurgia, para que, de fato, uma prótese provisória possa ser colocada imediatamente ou, no máximo, em até três dias. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação.